Fala pessoal, aqui é o Will Rios e eu quero trazer uma novidade para você. É o livro do Galo Doido. Ele tem muitos desenhos, tem atividades. Outra coisa legal é o Paper Toy, que você pode montar e se divertir ou decorar seu espaço. Ele já está à venda e é um projeto também que é em parceria com a minha esposa Camila Doro Rios, que é designer e a editora Letramenda. Então eu espero que você curta, aproveite o dia das crianças e leve esse material muito legal. Um abraço a todos! Um abraço a todos!